Música Na doc, sempre trajado No rosto, maloca Consequentemente vai rolar um trem de seto Tô indo indicar, essa noite vai ser foda Cozinhas daquela mais pra frente Pique o brilho da corrente Vem com a visão quando ela olha Vamos, 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 vamos Chama ela pra fumar 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 Consequentemente vai rolar o pente, senta o torno indicado Essa noite vai ser fogo Cozinhas daquela, mais profente, pique o brilho da corrente A visão quando ela olha Consequentemente vai rolar o pente, senta o torno indicado Essa noite vai ser fogo Cozinhas daquela, mais profente, pique o brilho da corrente A visão quando ela olha A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL